a tradução de marcelo rodriguez 28 de agosto a voz e grace perde a luta para a yoshida oi 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 podem esperar revanche pode ter acontecido de uma luta que ganha mas o jiu-jitsu é melhor que o irgrima a vitória na praia de 10 xocou japoneses em um salário Ataques no chão, ataques em velocidade, chutes, socos, a honra da família, tudo era visto no olhar de Ryan Grace. Ataques no chão, ataques em velocidade, chutes, 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 chutes. Pouco depois, o Grady sofreu uma derrota para Shungoyama, e foi intensamente contestada por Ryan por toda a família. E aí Não tem nada, ele só ficou em pé e não queria lutar, não queria puxar, não queria lutar. Tudo na atitude de homem, tudo na bola. Vamos na bola, vamos lá. Hayan quer acabar com o judô boy, menino do judô. Shumoyama. O brasileiro ou os japonês? Portanto, o Marcelo Rodrigues trouxe para nós a tradução ao pé da letra e a gente pode notar que tem um pouco de raiva nisso tudo. Não é só o aspecto técnico, o aspecto esportivo, tem um aspecto pessoal aí com o Shumoyama e a família Grace. Marcelo Rodrigues nos ajudando conosco aqui na tradução do japonês. Vale a pena ressaltar, Marcelo Rodrigues durante vários anos morou no Japão, técnico de futsal, trabalhou no Japão, por isso empresta nosso conhecimento de futebol e futsal. Portanto, empresta o seu conhecimento para nós, nos ajudando aqui a traduzir o japonês. E agora, evento principal. Não. Vem aí o Ryan, 1,74m, 90kg. É o main evento, o evento principal dessa noite. Zumboyama. Ele vem no tema que é um clássico japonês. A CIDADE NO BRASIL 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 O RAYON TOU LÁ QUANDO ENTROU A DIREITA O RAYON TOU ME DÉ E OLHA SÓ O QUE FEZ TODA A TENÇÃO COMO TÁ ESTICADO QUE ÂNGULO BONITO QUE LINDA IMAGEM ESTA E O OIAMA NÃO BATEU O RAYON FOI LÁ DEPOIS FALOU NUMA COISA TIPO SE LEVANTA ENFIM BRAÇO QUEBRADO DE SUMO OIAMA E A VITORA DE RAYON DREIS É ISSO É DEFINIÇÃO COM CLAREZA NÃO QUE FOI FEITO COM O ROIS AÍ SIM GOSTOU O QUE QUE É FINALIZAR PODEMOS FAZER UM BALANCE DAS LUTAS DE HOJE PRINCIPALMENTE AS VITÓRIAS SÓ TEM O BRASIL HOJE ANDERSON SILVA VENCENDO POR PONTOS 3 A 0 ALEXANDRO OTSUKA O PAULO FILHO PAULÃO ACABANDO O GUACIRA SOGI A VITÓRIA DO ZEMARIES PERRI UMA DECISÃO DOS MÉDICOS MÉDICOS ACABOU ABRIU A BOCA DO ANDREI KOPILOV DO ANDREI KOPILOV E AGORA O RAYON GRESK DESTRUIL O SEU ADVERSÁRIO AO JAPANESE SUGOYAMA JOINHA É É PEGOU ALI O BRAÇO QUASE ARRANCOU O BRAÇO FORA E AINDA DEU UM SELINHO ALI NO FINAL COLOCANDO TODA A IRA PRA FORA ALI O RAYON COMPRENDO O BARULHO DO IRMÃO QUE FOI INJUSTIÇADO E DELÍSSIMA VITÓRIA DELÍSSIMA 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 O RAION FAZ QUEÇÕES DE LEVANTAR O RENZO O RAION FAZ QUEÇÕES DE LEVANTAR O RENZO O RAION FAZ QUEÇÕES DE LEVANTAR O RENZO 22 DO NAGOIA RAMBOW HALL TÃO MURI GATUBA DO BASCÓN ESTAMOS AGRADECENDO A PARTICIPAÇÃO DO PAULO BORRRACHA VALEU BORRRACHA JOINHA JOCHE GUIMARANGE UM ABRAÇO SAINDO AÍ O RAIA GRACE FORTE ABRAÇO PARA OS AMIGOS DO TAMBASHO ESPERAMOS VOS VER EM BREVE SOI BORRRACHA E É COM ESSA IMAGEM AÍ IMAGEM DO RAIA GRACE O VENCEDOR DO EVENTO PRINCIPAL DA NOITE DE HOJE RAIA GRACE SIMPLESMENTE DESTRUÍU O SUGOYAMA TÁ ALI O BASS RUTEN E O STEPHEN QUADROS OS DOIS COMENTARISTAS NA TELEVISÃO AMERICANA E A SAIDA TRIUNFAL AÍ DO RAIA GRACE E A SAIDA TRIUNFAL AÍ DO RAIA GRACE TRIUNFAL A SAIDA TRIUNFAL AÍ DO E A TOGETHER A SAIDA TRIUNFAL AÍ DO A TRIUNFAL AÍ DOA Obrigado.